Olá, pessoal do YouTube, boa tarde. Vim mostrar pra vocês esse beija-flor de papo branco. Olha como ele está tranquilo, mansinho, sereno, digamos assim. Ele entrou dentro de casa e estava tentando sair pela janela, aí eu peguei ele e ele está assim, bem calminho, acho que ele está cansado. Ele ficou bem calminho, mas eu olhei assim e ele não tem nada machucado. Creio que ele está só cansado mesmo. Esse é o beija-flor papo branco. Ele ficou assim uns 20 minutos na minha mão, depois voou tranquilamente. Pessoal, curte esse vídeo, compartilha, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!